Boa tarde, Cris Santana. Boa tarde a você que acompanha o SB Notícias. A gente tem o prazer e a satisfação de receber aqui em nossos estúdios o ator José Dumont. José, boa tarde. A satisfação recebeu aqui em nossos estúdios. E José Dumont que está aqui, Vitória da Conquista, para a Mostra Cinema Conquista e também para a produção do filme lá em Poções. Para a gente começar o nosso bate-papo, fala um pouco da sua carreira. Como é que está a carreira? O que é que tem feito? Rapaz, é 100 metros com obstáculo, né? O pique é esse, fazendo coisa, ainda fazendo coisa. Faz algum tempo que eu trabalho, né? Muito tempo isso. São 46 anos de carreira, né? Acho por aí, uns 46. Nunca me di direito, mas é por aí. Já fiz um bocado de coisa já. Mais cinema, né? Que sempre foi o meu caminho mesmo. O meu caminho natural foi o cinema. O seu último trabalho na televisão foi... Foi Onde Nascem os Fortes. Belíssima série dirigida pela Vila Marinha e feita pela Globo. Muito bonita. Que a gente tem orgulho de ter feito porque é uma história de sério. É Onde Nascem os Fortes, né? Verdade. Agora, aqui em Vitória da Conquista, acontecendo a Mostra de Cinema Conquista. Fala pra gente sobre essa Mostra, a sua participação aqui em Vitória da Conquista. Ontem passou o Tungstenho, o filme do Heitor D'Alha, né? Que foi filmado em Salvador. E aí, eu aproveitei e vim dar uma... conversar um pouco com as pessoas, né? E fazer, enfim... E conhecer também, fazer mais de 20, 30 anos que eu tinha passado aqui. A cidade muito, muito, cresceu muito, está linda, maravilhosa. Conversa progressista, progressiva, crescendo, né? Uma economia muito forte. E falar em economia forte é bom que ajude a gente a fazer o filme lá, né? Que não é meu, é do Rogério Samui, né? E aí, vim prestigiar o espaço maravilhoso, muita cultura, muita coisa boa, muito bem tratada. Adorei, adorei mesmo. Certo. E o Em Poçones? E muito filme, né? Muito filme. Muita opção, a homenagem a Chico Liberato, uma coisa maravilhosa. Tanto artista bom, uma exposição maravilhosa, afora os filmes, né? Vai, Vitor, lá em Poçones, você está na produção de um filme. Estou como ator, né? Como ator naquele filme lá. Inclusive, você estava lá gravando. Estava gravando. É um diretor novo, chamado Rogério Sagui. Uma promessa do cinema, assim, pode estar certo que vai vir um camarada para brilhar. Eu soube que você disse que ele é o Gilberto Gil, da MPB. É, na música, eu estou falando assim da sensibilidade, do alcance poético, da leveza, essa coisa de saber catar a beleza, né? A menina, Chiara, como é o nome de Chiarinha? É só Chiara mesmo, né? Era Rocha, né? Uma menina linda que ele achou para fazer, contar a história que é a protagonista do filme. E muita gente boa, mas, assim, uma coisa prazerosa, de uma sensibilidade, de um diretor muito cuidadoso, muito perfeccionista, umas coisas. E gente boa também. O que é bacana, né? Porque essa região sempre produziu gente boa, porque a gente sabe que produziu. E é hora do pessoal daqui ajudar também, né? Cidade e cidade são corremãs. Não habitamos num outro mundo, habitamos no mesmo espaço e devemos cuidar desse espaço nós mesmos. Agora, esse filme lá em Poções, o que é que ele retrata? Conta pra gente um pouquinho da história desse filme. Rapaz, é um filme poético. História de uma menina que tem como fundo a seca, uma necessidade que sempre, sempre, sempre nos atinge, não aqui, mas no sertão, na Caatinga, é muito comum. E que aí, dentro de uma época, depois, não é da tarde, é um tempo de seca, de muita seca, de muitos anos, e ela sai à procura de um milagre. Foge. Isso com uma família limitada, da qual sou avô dela e tenho a mãe, coisinhas assim, bem coisa. Mas tudo com um tratamento poético, requintado, bonito, com músicas lindas, mas muito, muito bonito. O filme todo eu não vou contar, que é pra não tirar. Já tem data pra ir aos... Não, tem que acabar de fazer. Quando vocês botaram o dinheiro lá pra ajudar o rapaz que tá se lascando pra fazer sozinho, quando o povo daqui aprender que tem que estar junto, que tem que ser irmão, a gente acaba. Agora, o filme é bonito mesmo. O rapaz é espetacular. Tá se fazendo e vai se fazer de qualquer jeito. Sim. Né? E... Mas, assim, é legal quando vier o... Vai ajudar todo mundo. Enquanto estamos falando da mesma coisa. Né? E é uma história lindíssima, assim, através da fantasia, do sonho, da realidade, dessa coisa, o caminho dela por esse mundo quando busca, que é muito, muito interessante. É a paixão infantil através da fé. Agora... A fé através da paixão infantil, de uma forma como uma criança vivencia a possibilidade do milagre, né? O milagre, o do céu sempre vem, a terra usa mal. E aí, em busca da ajuda, ajuda qualquer. É por isso que eu tô dizendo pra você, que é um cabo inteligente, que as pessoas têm que ajudar. Necessário. Necessário. Ajudar no bom sentido, né? Agora, a discussão sobre esse movimento do cinema novo, como é que você vê essa discussão hoje, na atualidade, desse movimento do cinema novo? Ele vai começar de novo, né? O cinema vai ter que... vai ter que ter resposta. Vai ter que se posicionar. Porque a luta nem começou, né? Eu acho que é um pouco por aí. Você tá falando do cinema novo, do histórico do cinema novo? E aí, na atualidade, como é que você vê isso? O cinema cresceu muito, né? Agora ele teve um... ele vai parar de respirar por um tempo. Mas ele sempre renasce, ele sempre tem essa coisa. Já passamos por esses momentos antes. E a gente sabe que tem uma geração nova disposta a fazer as coisas. Você que é a faculdade sabe do que é que eu tô falando, né? Porque se o universitário, se o estudante se entrega, é melhor você morrer, né? Não são eles que têm que fazer? Eles que têm que construir o futuro. Eles têm que construir um mundo melhor. Eles têm que... E hoje nós somos... A internet não tem dono, né? Então, as pessoas podem fazer que os mecanismos vão aparecer. Não sei como é que vai ser, mas esse... Eu comecei na época do cinema novo, não peguei o auge, mas peguei muita gente. Vem tudo dali, né? Onde se falava da vida, se questionava o sistema, as coisas, os erros, os acertos. Trabalhei com muita gente boa. E o foco era sempre arte com conteúdo. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero falar com isso? O que é que as pessoas querem saber da vida? A arte pode ser ruim, negativa, quando feita por alguém mal intencionada, ou direcionada para uma coisa ruim. Esse momento de mundo é propício. E para uma coisa boa que questiona exatamente o que não presta. Se eu quiser citar uma coisa ruim, eu citaria a cineasta alemã, Lenin Riefenstahl, né? Que fez o filme de Hitler. Não tem coisa pior do que isso. Mas olha quantas coisas boas foram feitas. Aqui e fora daqui. Você falou de Hitler, você falou agora desse movimento. Você tem Hitler só como um exemplo. Isso. Aí eu vou aqui dizer o seguinte. Em relação a... Você vê o cinema, a cultura, até mesmo a arte como exemplos de resistência? Como é que isso seria hoje na atualidade? O menino falou uma coisa muito bonita. A arte é resistência e existência. Fala-se da alma que fala para o outro e fala-se de um ato de resistir. Se a arte não educa, eu não falo educar no sentido direcionado, mas assim, se ela não educa, ela não serve para absolutamente nada. É melhor que não exista. E o sentido de nós existirmos só tem um sentido do homem evoluir, um caminho para o homem evoluir através da arte. Não tem outro. Não existe outro. Quando a pessoa sai do ensino formal, quem fez a escola, que acaba, a arte existe para que o homem continue se educando através das mil manifestações, seja pintura, literatura, poesia, arte culinária, qualquer coisa que você imagina, inclusive relações. O ato de viver exige que você trabalhe com forma de arte. Até o exercício da espiritualidade tem que ser com forma de arte. É onde você se redimensiona, onde o seu espírito cresce, sua inteligência se amplia e você vence os dogmas e as falhas mentais, para não falar burrice mesmo. Você falou aí desse filme de poções. Além desse filme que está sendo produzido, que você é ator, quais os seus projetos, agora, para os próximos anos? O principal projeto é continuar vivo, né? Sim. E trabalhando. Já disse outras vezes, vou repetir, eu continuo. Eu sou um testemunho emocional da vida. A única maneira de eu me expressar é através do meu sentimento, dessa fantasia emocional, essa roupa que você veste que é a capacidade de representar. Então, tem alguns projetos. Enquanto, claro que vai mudando muita coisa. Você vai ficando velho aí. Fazer um papel que era mais novo tem mais vantagem. Vai ficando velho aí, começa a chamar para avô, tem que tirar a barba para fazer um pai. Aí tem umas coisas que você vai mudando assim. Mas tem coisas boas para se fazer. Muita coisa boa para se fazer aí. Mas quem vai fazer essa segunda parte da história, dessa epopeia, dessa odisseia, eu chamo isso como quiser, tem que surgir novos almeros, novos Shakespeare, novos Rafael, Michelangelo, Salvador Dali, tanta gente. E que esse Estado é repleto de gente. O que ele tem que entender, eu acho que é continuar sendo uma unidade federativa que resiste. Eu falo, aqui a Bahia tem cultura e tem história suficiente para se manter lidando com a arte. Aqui vocês não se metam. Acho que o Nordeste tem que fazer isso. É isso e a qualidade social. Um ajuda o outro. Porque aí não é uma questão de riqueza. É uma questão de boa vontade, isso é isso. José Dumont. Não, fala mais aí. Diz mais umas coisas. Nosso tempo é curto. Eu já fiz. Tem tempo curto. Tem tempo curto para a televisão, rapaz. Existe tempo curto para a televisão. Isso aqui não é programa eleitoral, para ficar dois minutos para responder. Você é um ator que tem uma história brilhante. E aí a gente realmente passaria aqui horas e horas e dias e meses e anos falando sobre todas as histórias. Eu te pergunto, como é que está a faculdade? A UESB? A UESB está formando novos cineastas, está ajudando, contribuindo na formação de novas pessoas, de novos cidadãos. Acredito que a gente vai ter uma sociedade integralitária. Eu acredito. A partir também da arte. Acredito com você. Eu concordo contigo que a arte também mola a propossora para que a gente tenha uma sociedade melhor. Exatamente. É o cabelo inteligente da bexiga que eu podia falar. Aquele camarada também é escritor, roteirista ali. Esse aqui é roteirista. Inteligentíssimo, adora cinema. O pai dele tem todas as... Adora tudo de cinema na casa dele. As pessoas vivem, vivem a arte, mas tratam como se fosse uma coisa, como se fosse um animal puramente instintivo. Ele não é. Ele precisa se educar em tudo. Pois é. Até nos seus procedimentos de fé tem que ter nível para evoluir. Senão a gente está lascado. Eu, tu e os restos. E um bocado aí de gente, né? Hein? E um bocado de gente. E um bocado de gente, velho. Pois é. José Dumont, a gente te agradece por ter vindo aqui nos nossos estúdios, por ter concedido essa entrevista com a gente. Sucesso na sua carreira. Muita sorte. E a gente está aqui à disposição sempre para o que você precisar. E para toda a classe, para todos os artistas. Não, quando precisar é só chamar que eu venho. Eu não entendo nada não, porque esse negócio de estudo é com eles que são formados, vocês aí que estão. Realmente é o que eu tenho a dizer, essa é a minha experiência de vida e tudo. Mas acredito que estudar é tudo. E como se você acaba de cumprir uma etapa da vida, que é o ensino formal, que vai te colocar no mercado de trabalho e tudo. Então, você vai continuar desfrutando e produzindo arte. Não tem como. Essa é a... Senão a terra não sobrevive. Não vai. Não sobrevive. Não é verdade? Então, tá. Muito obrigado. Boas notícias. Fico por aqui. A todos vocês. Ótima tarde. Ótima tarde.